Glória a Deus, que Deus abençoe a sua vida, mais uma oração de quebra de maldição, para quebrar as amarras, quebrar os feitiços, olho grande, inveja, travamento, bloqueios, não só da sua vida financeira não, da sua saúde, da sua vida financeira, da sua família, o cinto da parte de Deus, que Deus vai tocar em muitas vidas, essa oração que eu vou fazer aqui, eu vou orar para que a maldição seja quebrada, eu dou uma palavra aqui que Deus me deu para consagrar esse vídeo, para consagrar essa live, para consagrar essa oração, Isaías 40, versículo 31, diz assim, isso é para esse ano, início de ano, Anote aí, Isaías 40, versículo 31, diz assim, Mas, mas, os que esperam no Senhor, aleluia, mas, os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, Então, como que eu vou ter minha fé renovada? É quando eu espero no Senhor, toda vez que você vê na Bíblia a palavra esperar no Senhor, não quer dizer cruzar os braços, não quer dizer se acomodar, não. Toda vez que você vê na Bíblia a palavra esperar no Senhor, Deus está querendo dizer assim, confia sem ansiedade, confia 100%, não é 99,9%, confia em mim, e quando você confia, você tem paz, você descansa. Diga a glória a Deus, eu estou feliz que ontem um homem, entrou em contato comigo, ele falou assim, Bispo, graças a sua, primeiramente a Deus, aleluia, quando eu falo graças a suas orientações, é porque é o Espírito Santo que nos usa, se tirar o Espírito Santo, acabou o Bispo Vinícius, que fala aqui ao Espírito Santo, ele falou, Bispo, graças a suas orientações, o casamento foi restaurado, Deus te usou, a pessoa segue a direção que é seguida. Vai ter horas que você vai ter motivos para brigar e vale mais a pena você ter paz. Tem gente que ela quer guerra, quer ver o circo pegar fogo, quer ver o pau quebrando. Pede a Deus, que o Espírito Santo me dá sabedoria, para aquilo que era para acabar em briga. Se o Senhor me der sabedoria, se o Senhor me der a sua direção, eu vou contornar. A pessoa que ela é dirigida pelo Espírito Santo, ela tem o poder de contornar aquilo com sabedoria. Você está entendendo o que Deus está falando? Contornar a situação. Mas tem momentos que você vai ter que perder, mesmo você certo, mesmo você certo. Você vai ter que pedir perdão para salvar aquele homem, salvar aquela mulher, salvar a sua filha. Chegar para ela, quebrantar ela. Quando você faz isso, o Espírito Santo age. E age de uma tal maneira, a ponto da outra pessoa falar assim, não, quem estava errada sou eu. Na verdade, você fez, isso é uma estratégia. Isso é usado também dentro da psicologia, psicologia reversa. Você, na verdade, faz a pessoa pensar o seguinte. Você faz ela pensar o seguinte. A ponto dela falar, quem deveria fazer isso era eu. Isso é estratégia. Amém? O que Deus fala assim? Quando alguém te dá na face. Deus falou, bom, toma a mão fechada e dá um soco no olho. É isso que está escrito? Quando alguém te dá um tapa na face. Tapa na face não é um... Não tapa propriamente, não. Tapa na face é alguém quando te irrita, te fere, te machuca. Você está entendendo? E Deus, ele está mandando falar para alguém aqui. Aprenda a confiar em os que esperam no Senhor. Renovarão as suas forças. Você quer as suas forças renovadas? Tem gente, a pior coisa que pode acontecer é o ano começar. E a pessoa já está com o palmo de língua para fora. Já pensando em 2025. Isso, mano, acabe logo, não aguento mais esse ano. Outra coisa, para de falar isso. Estou triste. Não fica, nem escreve, nem digita para mim, para ninguém. Não fica falando lá no Facebook. Hoje estou me sentindo triste. Não. Eu não vivo pelo que sinto. Quem é da fé, quem é de Deus, não vive pelo que sente. Aprenda isso. Isso vai mudar a sua vida. Quem é da... A pessoa que vive pelo que sente. O que é coisa chora? O que é coisa chora? O que é coisa? Já viu? A Maria chorona, o João chorando. Tem pessoas que choram à toa. Porque a pessoa que ela está chorando muito, ela está muito frágil espiritualmente. Espiritualmente. Porque a fé, a fé, ela te sustenta. A fé, ela te sustenta na hora de um baque. Para você não se explodir, para você não se estourar, para você ter um equilíbrio. Você está entendendo? Me ouve, minha. Alguém precisa ouvir isso aqui. Os que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Quanto mais você espera em Deus, olha que lindo. Deus vai dando força para você e chegando no seu objetivo. Eu escrevi uma coisa aqui hoje. Estou mandando um grupo de WhatsApp. Mais uma tarde se inicia. E é o terceiro dia do ano de 2024. Que possamos planejar nossas metas. Aquilo que pretendemos alcançar neste novo ano. Mas uma coisa é certa. Se Deus não estiver nesse planejamento, não adianta de nada sonharmos, buscarmos. Tudo será em vão. Coloque Deus na frente de tudo na sua vida. Amém? Honre. Seja fiel. E assim teremos uma luz nas nossas decisões. Por isso que eu quero que Deus ilumine minhas escolhas. Eu não me permito mais errar. Deixa eu lhe ensinar uma coisa. Você vai errar, eu vou errar, nós vamos errar. Mas quando você coloca Deus na frente, você minimiza os erros. Imagina, se daqui pra frente você errar. Você errar menos que você já errou na vida. Há quem está me assistindo e ela diz assim, meu bispo, se eu tivesse a cabeça, essa cabeça hoje, dez anos atrás, seria tudo diferente. Eu sei. Você pode não ter há dez anos atrás a cabeça que você tem hoje. Mas você tem hoje a cabeça que você não tinha há dez anos atrás. Então, você tem hoje a chance de poder fazer o que você não conseguiu há dez anos atrás. Não se lamenta pela cabeça que você não tinha. Agradeça pela cabeça que você tem hoje. É pra anotar isso aí. Anota aí, produção. Pelo amor de Deus. Você é muito forte. Nunca falei isso, viu? Eu sinto Deus usando a minha boca aqui. Vocês percebem também? O Espírito Santo, quando Ele nos usa, a gente sente. Ele está me usando aqui pra falar com você. Levanta a sua cabeça. Os que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Renovam as suas forças. Sobem como asas, como de águia. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. Você vai correr e não vai se cansar. Não é quem quer se correr? É você ir atrás do seu objetivo e você não vai se cansar. Quantos que tem um objetivo, aí porque não se resolve naquele tempo que ela queria, ela se cansa. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. Quando você não conseguir correr, caminham. Deus está falando aqui, ó. Dá uma parada. Mas não pare. Eita! Olha Deus falando. Olha, é forte, Brasil. Glória a Deus. Olha aí, ó. Mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Sobem como asas, como de águia. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. Olha também, eu já li isso aqui. Gente, eu prego o Evangelho desde os 16 anos. Então, o bispo tem 44 anos. Tem muito tempo. Eu já li isso. Eu amo essa palavra. O que eu estou lendo aqui, eu já li ela. Entregações de domingo. É uma palavra muito forte. Mas olha como Deus sempre dá uma direção nova. Diz que a Bíblia diz, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras já não passarão. É muito forte. Corre, não se cansa. Caminham e não se fatigam. Deus está falando, vai ter uma hora que você vai correr. Mas vai ter uma hora que você vai caminhar. Mas não pare. Muito forte, né? Não pare. Corra. Caminhe. Mas não pare. Não pare. Nem que você esteja caminhando. Vai ter uma hora que você vai correr mais. Mas vai ter uma hora que você vai ter que dar uma caminhada para se recopor. Mas não pare. É muito forte. Você pegou isso? Escreva aqui nos comentários. Eu não vou parar. Eu não vou parar. Eu não vou parar. Escreva nos comentários aqui. Eu não vou parar. Você que está pela primeira vez. Eu sou bispo Vinícius de Souza. Seja muito bem-vinda. Muito bem-vindo ao nosso hospital do amor, onde nós oramos. Não só para você que quer ter alguém. Para você que diz assim, bispo, eu não quero ter ninguém. Você não quer ter ninguém hoje. Mas daqui a uns anos você vai querer alguém. Então Deus já vai preparando você. Você já vai pegando a bênção aqui para a sua vida. Diga glória a Deus. Amém? Você que quer que Deus cure você dos traumas. Cure você de um vício. Cure você, sabe? De uma raiva. De um sentimento. De um ódio. De um rancor. Você tem que colocar isso para fora. Amém? Vamos orar nesse momento. Deixa eu profetizar sua bênção. Sua vitória. Pai querido. Pai amado. Na comunhão com o Espírito Santo. Eu declaro a bênção na vida dessa pessoa. Declaro, meu Deus, a bênção dos céus. Os céus, meu Deus. Meu Pai está agora sendo ativado, meu Deus. Os anjos estão sendo convocados, meu Deus. Para quebrar as maldições. Quebra todas as amarras, meu Deus. Meu Pai arranca toda a inveja. Olho grande. Que a inveja venha cair por terra. Olho grande. Dá vitória aos que já imprimiram a folha. Esse ano será o melhor ano da vida dessa ovelha. Meu Deus, faz o mover muito forte. Faz um rebuliço e dá vitória. Eu declaro a tua bênção. Eu declaro o seu milagre. Eu declaro que esse ano será o melhor ano da sua vida. Digo, eu creio, recebo, eu tomo posse. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Compartilhe esse vídeo. Que Jeová Rafa te abençoe. Você está abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós fazemos um pedido. Compartilhe essa live de hoje. Para o número da sua idade. Você tem quantos anos? Quarenta? Compartilhe para quarenta pessoas. Bispo, eu tenho trinta e oito. Compartilhe para trinta e oito. Bispo, eu tenho quarenta e sete. Quarenta e sete. Cinquenta e um. Bispo, eu tenho sessenta e três anos. Estou aqui lutando pela minha vida sentimental. Então compartilhe para sessenta e três pessoas. Aonde essa oração chegar e para quem chegar, vai chegar ao milagre, vai chegar ao poder de Deus. E não esqueça de deixar o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Amém? Amanhã estaremos aqui, se assim Deus nos permitir. Que Jeová Rafa te abençoe.